Música Isso aqui deve ser bom, hein? É, mas sei lá, acho que já julho Mas já, ela abriu Quero mais não Música 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 No Evangelho de João, capítulo 3, versículo 16 Porque Deus amou o mundo De uma tal maneira Que deu o seu filho unigênito Para que todo aquele que nele crê Não pereça Mas tenha a vida eterna A igreja diz amém? Amém! Estamos nesta oportunidade Nós vamos falar um pouco do amor de Deus Este amor que é um amor indescritível É um amor inenarrável É um amor que supre as nossas necessidades É um amor que nós não podemos explicar E dentro desse contexto bíblico Nós vamos expressar justamente Esse versículo acerca deste amor Amém? Este amor é um amor que Estende a mão para o pecador É um amor que com certeza Tira da lama aquele que necessita de ajuda É um amor que nós não podemos entender Mas esse é o amor que Deus tem por nós Sem acepção de pessoas Independente de religião Independente de pensamento Deus, Ele ama você De uma maneira especial Bom dia Bom dia Tudo bem? Tudo bem Eu gostaria de falar com o pastor Fabiano Eu sou o novo dono desse prédio aqui Eu sou o que é falar com o pastor Quero construir uma fábrica Eu vou conversar com ele Eu vou dar muito isso a ele Falar que o Zinho está aqui Para falar com ele Tá certo? Eu não aguardo Pronto, tá certo Vou lá chamar ele Tá ok Aqui vai dar uma excelente fábrica Com certeza Pessoa pra mim é Jesus Pastor Ô meu amor Eu tenho uma mãe dizendo que é o dono do prédio Que é falar com o senhor Dono do quê? Do prédio Ah, do nosso templo aqui? É, manda ele entrar, meu filho Manda ele entrar Eu vou mandar ele Pode mandar ele Com o pastor Fabiano Pastor Fabiano Sena Prazer O senhor é o proprietário do nosso templo É isso Acabei comprando, sabe? Esse prédio aqui Achei muito bom Depois eu quero construir uma fábrica Fábrica Eu vim avisar Que eu vou querer o prédio de volta Eu sei que estava no aluguel Com o antigo dono Porém eu não quero mais Colocar no aluguel Mas é o senhor que é um prazo de quanto tempo assim? Que a gente está agora em festividade, né? Temos que fazer a festividade do tempo Entendo Perfeitamente Uma semana Viu? Desocupo tudo Uma semana? Uma semana Tá certo, meu querido Eu vou orar a Deus E eu creio que Deus vai me dar Pra viver em cima Eu quero construir uma fábrica aqui Quanto antes, melhor Tá bom, meu querido Deus abençoe Até mais, pastor Até mais Ô, pastor Só um pouco Uma semana, né? Pra ir dar o prédio Como é que ele vai ser Pra gente estar aqui? Minha filha Nós não somos proprietários desse prédio, né? A gente tem que agora Escarar a presença de Deus, né? Deus Ele é maior do que todas as coisas Uma coisa eu tenho certeza, minha filha A nossa igreja Ela vai permanecer Deus Ele há de tomar uma providência Nós estamos passando uma crise Muito grande no mundo Nós não temos condição de comprar um prédio Nós não temos condições de nada Mas o nosso Deus é um Deus Que há de nos abençoar Ele é dono do olho da prata Eu creio que Deus Há de tomar providência Neste negócio Amém? Eu creio também Que o nosso Deus Vai agir Vai E a gente vai ter fé Mais ainda Nesse Deus tremendo E Deus vai devolver Esse prédio pra gente Amém Não fique triste não Que Deus vai ter uma providência Amém Cacioso Meu Deus Situação difícil, né? Tá tão difícil Você tá com fome, tá? O que a gente pode fazer? E como é que a gente pode ajudar o próximo? Mas a gente tem que crer em Deus, né? A gente tem que ajudar A gente prega amor, né? Deus amou o mundo de uma tal maneira O amor tem que se materializar O amor tem que ser concreto E quem sabe que Deus não tá agindo nessa situação Pra nos dar a vitória Vamos acolher em Senhor Pai Vamos ajudar, minha filha É como se fosse uma família nossa É um ser humano Precisa de ajuda O que é que você me diz? Tá certo, meu filho Tá certo Nós estamos em um tempo assim difícil Mas a gente dá pra ajudar o próximo, né? Que chega assim Tá desse jeito jogado assim, né? Então vamos ajudar, né, meu filho? Eu creio, meu filho Deus vai nos dar vitória Jesus, ele com certeza Ele vai abençoar a nossa vida Vamos ajudar Vamos dar a mão, né? Vem, meu filho Levanta Não tenha medo, não Eu só quero ajudar vocês Às vezes é bom Vem, minha irmão Vou cuidar de você Não se preocupe não Já não somos mil Então eu faço muita culpa Mas nós vamos cuidar de você Se eu puxar a cabeça Minha filha, eu quero Chegar aqui pra É melhor colocar aqui no prato Um pouquinho Isso Não se preocupe não Porque você tá na casa de Deus Tá certo? Não, calma, calma Calma, calma Eu vou cuidar de você Calma Quero Abençoar a sua vida Amém? Então Só pra botar Feche Tá vendo? Você tá sério Mas Deus é grande Deus é filho Deus é filho Então não pode pegar Não pode pegar Fique à vontade Viu? Eu vou deixar aqui pra você pegar Pode comer à vontade Pode comer, meu filho Pode se alimentar Fique à vontade Você quer um pouco de água também? O Senhor é de diferente Das pessoas O Senhor é bom Amém A unha glória Para o nosso Deus Se Deus não desistiu de você Quem sou eu pra desistir? Jesus lhe ama Deus tem um projeto maravilhoso na sua vida Deus Ele tem algo grande na sua vida E nós fomos levantados por ele Pra cuidar de você Nós vamos cuidar de você Independente do que aconteça conosco Independente da luta Que nós estamos passando Mas nós vamos cuidar de você Nós não vamos desistir de você De maneira linda Amém? O Senhor é diferente dos outros pastores A glória é pra nosso Deus Toda a glória é pra Ele É Ele que faz isso na nossa vida Temos que amar uns aos outros Temos que sentir a dor dos outros Nós somos seres humanos E Deus não desiste de um ser humano E Deus não desistiu de você E jamais nós vamos desistir de você Eles me maltratavam Eles tinham medo de mim Quando eu chegava perto Mas nós não temos Minha esposa e eu Estamos aqui pra lhe ajudar Nós vamos lhe ajudar O que nós tivemos Que dá a gente comer Você também vai comer também Oi, gente Oi, minha filha Oi, minha filha Oi, deixa eu ver aqui Como é que a gente pode ficar Com esse rapaz aqui Dando alimento A gente dá alimento Ele agora e bota ele pra fora A gente vai ficar com ele Temos que ficar Já está decidido Nós vamos ficar com ele Aconteça o que acontecer Deus está no controle de tudo Deus há de nos dar vitória Creia Nós servimos a um Deus grande Um Deus poderoso Deus abre porta Onde não tem porta E eu creio Que toda essa tribulação Vai se transformar em bênção Em vitória Na minha vida Na sua vida E na vida dele também Amém Então eu creio, meu filho Eu vou tomar posse Dessa vitória Que Deus pode ajudar Que a gente está ajudando O próximo E eu creio Que Deus vai Nos ajudar mais ainda E a gente vai ficar com ele Até Deus Fazer a vontade Na vida desse rapaz Amém Você é uma mulher abençoada Glória a Deus Meu filho Isso daqui é uma bela Que eu estou entregando a você Para você ler toda manhã A palavra Amém Já que você já aprendeu Já um pouco a palavra Agora você tem que aprender A louvar a Deus A cantar Amém Então vamos Conhecendo Oh glória Meu Jesus Pois é digno De louvor Você Oh glória Meu Jesus Você tem que cantar com emoção Fecha os olhos Fecha os olhos Agora Cante com a alma Como se Jesus estivesse aqui Pré próximo de você Não acabou Espalharam por aí Que já terminou Eu vou deixar pensar em que o projeto falhou Eu vou deixar pensar em que o projeto falhou Impressionar Eu estou montando um contexto Porque eu quero impactar Eu já lhe aviso logo Não pense que morreu Que a história acabou E que você perdeu Eu vou entrar no ambiente para operar Com os olhos da fé para se enxergar Que ainda tem vida aí E mesmo que o cenário diga que é o fim Que as evidências gritam que é para desistir Mas eu estou dizendo ainda existe Vida aí Ainda tem vida aí E o tempo não limita o que eu vou fazer Eu lhe garanto Eu vivo Obrigado meu Deus Ainda tem vida aí Volta a viver Louvado seja o nome do Senhor Jesus Irmãos, bem na oportunidade agora Nós vamos ouvir o nosso querido Evangelho Amém, Deus amém? Amém Quero saudar a amada igreja com a paz do Senhor Amém Amém Eu lhe louvo ao Senhor Está chorando porque Se você tem um Deus Que cuida de você E que jamais te esqueceu Ele sabe de tudo Que você está passando Deus mandou te dizer Que ele está cuidando Lembrando aonde você veio Da onde que você chegou Lembra do rosto desse menino? Estou sim Ele está aparecendo muito com aquele morador de rua Que estava lá perto de casa Nem era pra você estar aqui Eu acho que ele está aqui Acho que ele está aqui Mas Deus falou assim Esse aí vou levantar E onde tu colocar as mãos Eu vou abençoar Não chore Quem cuida de você não dorme É precioso pra mim É Jesus Hoje o dono do prédio Está aí Tem que entregar o prédio Dono do prédio? É, manda ele vir Ok Ai, como eu queria ter dinheiro, meu Deus Pra poder comprar esse prédio Que saudade que eu vou ter Dessa igreja Desse tempo Grandes milagres Que aconteceram aqui Meu Deus Meu Deus Me dê uma condição Me ajude Vai deixar saudade Quanta saudade Que eu vou sentir Esse púlpito Todas as manhãs Eu orava aqui Clamava a Deus Vai deixar saudade Mas Deus é grande Já sei É acerca do prédio Do imóvel Exatamente Pastor Que é do meu prédio Na verdade Eu dei tempo de sobra Eu disse que vinha Com sete dias E se passaram Um mês Mas eu tive tempo de sobra Pra se organizar É, se eu tivesse condição De comprar esse prédio Mas as nossas condições São poucas Eu não sei nem como é Que eu vou Levar essa matéria Essas cadeiras Que eu não vou colocar Pastor Que voz linda Ele sabe de tudo É, um filho na fé meu Isaac Isaac foi uma pessoa Que eu Estava na situação de rua Nós ajudamos Minha esposa e eu E hoje eu lembro a Deus Pastor Esse aparelho Lembrar de onde você É a mesma coisa De onde que você Chegou Oi Isaac Vem aqui Isaac Vem aqui Esse é o Isaac Que a gente Ajudou Que eu estava Em situação de rua Mas o que que está acontecendo Ô meu Mano Que bom que você está vivo Mano Eu sabia que você estava vivo Meu Deus Eita glória Pastor Não dá pra acreditar Eu pastor há dez anos Que a minha família Procura esse rapaz É meu irmão Meu pastor Ele se entregou ao vício E sumiu Desapareceu Todos lá em casa Tem muita saudade de você Glória Eu sinto muito Mas eu não conheço você Conhece sim Com certeza você conhece Tente lembrar Faça uma forcinha Lembra Nós Brincando Peão Soltando pipa Jailson Eu sei que faz tempo Mas sou eu Dereck Tenta lembrar Jailson Tenta lembrar Que quando eu rodei o peão Eu ia botar na sua cabeça Isso Meu pastor Meu pastor Eu encontro ele na rua Meu pastor Tá uma bênção agora A situação de rua Mas Deus trabalhou na vida dele Não dá pra acreditar Que é tu Irmão Não dá pra acreditar Que bom Que notícia boa Vou agora Vou dar minha mãe Meu pai Graças a Deus Deus é fiel Meu pastor Eu só cuidei o dele Muito bem Deus é o que não desiste Um ser humano Quem sou eu pra desistir Né? Vamos agora mesmo Pra casa Você vai querer levar o prédio Demorir ele Eu não tenho condições de pagar Mas Deus toma providência Não Não Com a nossa vida Deus nos deu o prédio O prédio agora é nosso Glória a Deus Aleluia Obrigado Jesus Obrigado Espalharam por aí Que já terminou E que era o teu fim Mas não terminou E se enganou quem pensou E que a história afindou Se equivocou Eu vou mostrar pra quem Achou que terminou Eu vou deixar pensarem Que o projeto falhou Eu vou chegar depois Só pra impressionar Eu tô montando um contexto Porque eu quero impactar Eu já lhe aviso logo Não pense que morreu Que a história acabou E que você perdeu Eu vou entrar no ambiente Pra operar Com os olhos da fé Passe a enxergar Que ainda tem vida aí E mesmo que o cenário Diga que é o fim Que as evidências gritam Que é pra desistir Mas eu estou dizendo Ainda existe Vida aí Ainda tem vida aí E o tempo não limita O que eu vou fazer Eu lhe garanto Eu vivo Pra você Ainda tem vida aí Volta a viver E o tempo de caro Ainda tem vida aí E o tempo E o tempo